Seja bem-vindo ao mundo marcial, Muwe Boran, Bokator e Letuei, geralmente causa confusão nos praticantes de artes marciais entusiastas. Essas três artes marciais compartilham semelhanças incríveis, mas são diferentes em técnicas e filosofias de combate. Bokator é a antiga arte marcial cambojana, que quase foi exterminada durante o genocídio do Khmer Vermelho. Através dos sacrifícios do grão-mestre San Kim Saen, a arte renasceu. Depois de sobreviver aos horrores do regime do Khmer Vermelho, ele retornou ao Camboja no final dos anos 1990. Vasculhando o país, ele encontrou menos de dez mestres Bokator que sobreviveram. Mais tarde, ele abriu sua escola em Phnom Penh, onde ensina Bokator para cerca de 300 alunos. Vários foram promovidos ao karma negro que é a graduação deles. O grão-mestre espera que um estrangeiro abra uma escola Bokator fora do Camboja, para que a arte se espalhe e sobreviva. Letuei é uma das artes impressionantes mais versáteis já criadas, se originou na Birmânia, pois treina você para usar todo o seu corpo como uma arma. Ao mesmo tempo, é um sistema de luta muito brutal, já que os lutadores competem sem luvas e inclui movimentos como cabeçadas. Na época, as pessoas desta região usavam Letuei como arma corpo a corpo para lutar em muitas guerras. Mas mesmo nos tempos antigos, eles também o usavam como forma de entretenimento, e as partidas eram muito populares. E claro, muito brutal e perigoso. O fato interessante é que, naquela época, as partidas de Letuei se pareciam muito com as dos tempos modernos, ou seja, ele não mudou nada a sua essência. As pessoas lutavam nas caixas de areia sem luvas, e não havia juízes ou decisões. Os eventos estavam abertos a qualquer homem que quisesse testar suas habilidades e coragem contra outros homens. Não houve decisões, juízes ou empates, pois as partidas só podiam terminar por nocaute. Embora isso possa parecer brutal, é assim que as partidas de Letuei parecem nos tempos modernos também. Mu e Boran, na verdade, é uma palavra Khmer que foi absorvida pela língua tailandesa. Há muito tempo, a Tailândia invadiu o Camboja, capturando mestres de várias artes, desde religião, dança e artes marciais. Palavras e cultura Khmer foram adotadas na cultura tailandesa. Hoje, na língua tailandesa, todas as palavras associadas à religião, realeza, artes marciais, ciência e governo vêm do Khmer. Os Khmer afirmam que inventaram o kickboxing. A arte original do kickboxing Khmer era chamada de Bradal Seri e os Khmers afirmam que foi roubada pela Tailândia e mais tarde apelidada de Mu e Boran. Alguns mestres na Tailândia concordam com essa teoria. Outros essencialmente diziam que todos os países do sudeste da Ásia tinham um sistema de artes marciais e provavelmente tomaram emprestado e roubaram uns dos outros, desenvolvendo-se em linhas muito semelhantes. Hoje, Mu e Boran, Bokator e o Letuei são bastante semelhantes. As culturas desses países também são bastante semelhantes, com as pessoas seguindo o Budismo, que se originou na Índia e depois no Sri Lanka e no Camboja. O Khmer antigo é a língua escrita das antigas escrituras de todos esses países. O ponto aqui é que as artes de luta de todos os países da Indochina são bastante semelhantes. Na Tailândia, no entanto, a arte marcial tornou-se um grande esporte profissional. Mu e Boran é uma palavra que muitas vezes é dada à arte original de luta militar, que mais tarde foi diluída em uma arte esportiva, usada em um ringue de kickboxing que é o Muay Tai. A dúvida sempre é aquela velha pergunta, quem surgiu primeiro? Isso é um ponto interessante, cada uma dessas artes marciais vai puxar a história para seu lado. O que se sabe realmente que esses povos sempre estiveram em guerras, tem histórias de lutadores de Mu e Boran versus lutadores letuei no decorrer das suas origens. Os praticantes de Bokator irão dizer que Mu e Boran é uma cópia de suas técnicas de combate. Além disso, tem outra vertente que defende que o Mu e Boran surgiu através do estilo ancestral das artes marciais chinesas chamado Wang Kuan, em termos de evento esportivo o primeiro evento letuei, ocorreu durante o Império Piu na Mianmar atual, no século II a.C. O primeiro evento de Mu e Boran, que foi transformado em Mu e Tai, para competições esportivas aconteceu no século XVIII. O Bokator como evento esportivo é coisa recente, quando foi desenvolvido foi estritamente para guerras e os praticantes treinavam entre si, depois que o Império do Khmer Vermelho caiu. Como dito antes, o grão-mestre San Kim Saen está resgatando suas origens testando isso em torneios no Camboja. Letuei, Mu e Boran e Bokator, semelhança e diferença em termos de competição esportiva. O esporte de combate hoje do Mu e Boran é o Mu e Tai. No Mu e Tai, são utilizados oito membros, enquanto no letuei, nove membros são usados. Os lutadores de letuei usam os punhos, mãos, pés, cotovelos e joelhos, e a cabeça também. O uso da cabeça em letuei a torna brutal e eficaz, porque a cabeça desempenha um papel importante a uma arma usada tanto para ataque quanto para defesa e os lutadores do letuei não utilizam luvas em suas mãos. Clinchings são comuns tanto nas duas artes, e a maioria das outras regras é comum. Mas no letuei permite outros movimentos de luta como o suplex. No Bokator, os combatentes podem usar uma variedade diversificada de ataques de cotovelo e joelho, submissões e técnicas de combate no solo. Eles podem atacar com mãos, cotovelos, joelhos, pés, canelas e cabeça. Nos torneios modernos as partidas são disputadas até a submissão. Todas as técnicas que são permitidas no Mu e Tai e no letuei de competição também é usada na competição de Bokator, com acréscimo de luta de solo e submissão. Isso a difere das competições de Letuei e Mu e Tai. Lutas de Bokator Você poderá ou não usar luvas, também poderá ter proteção de tórax, e protetor de cabeça. Essas proteções ou sem elas, vai depender do nível do lutador e a luta poderá ocorrer no chão, com as lutas terminando em finalizações ou estrangulamentos. Letuei, Mu e Boran e Bokator Semelhança e diferença em termos de arte marcial para combate ou defesa pessoal As três artes marciais em termos de arte marcial para uso de defesa pessoal são eficientes iguais, ambas usam o corpo todo como arma e sem restrições para o combate. Tanto Bokator, Mu e Boran e Letuei foi considerado a principal técnica de soldados de guerras antigas onde a única lei era a sobrevivência. Usavam uma gama diversificada de golpes de cotovelo e joelho. Finalizações e técnicas de luta no chão Bokator é um dos elementos-chave representados nos locais de patrimônio mundial do Camboja. Os templos de Ancora e o templo de Prea Viliar, o Bokator faz parte exclusivamente do patrimônio cultural intangível do Camboja e está intimamente relacionado ao patrimônio mundial. Embora se possa dizer que os templos, que podem ser equiparados ao corpo, foram preservados, é igualmente importante salvar a alma e o espírito dessa herança. A implementação de um programa de salvaguarda apropriado é, portanto, um assunto urgente antes que esse elemento desapareça ou perca sua forma inicial. Como poucos jovens demonstram interesse, há uma escassez real de recursos humanos para renovar o Bokator. Muay Boran hoje é praticado mais para exibição, mas isso não quer dizer que ele está perdido suas técnicas vivem no Muay Thai. Lugares que preservam o Muay Boran são Muay Thai Conservation Center, localizado na Praça do Sião, em Bangkok, Escola de Artes Tailandesas Baanchan, outro local em Bangkok, Tiger Muay Thai, o famoso ginásio Muay Thai de Phuket, também oferece aulas de Muay Boran. Sem o Muay Boran, o moderno Muay Thai não existiria como o que conhecemos hoje é um passado histórico cheio de propósito e valores de respeito diferente que ecoam por toda a sociedade tailandesa moderna. Letuei ainda é ilegal na maioria dos países fora de Mianmar. Esta é a razão pela qual todos os eventos e partidas de Letuei ocorrem em Mianmar. Apesar de sua longa história, o esporte ainda é uma coisa nova e, acima de tudo, é muito brutal, sangrento e violento para a maioria das pessoas. A primeira promoção Letuei chamada Old Letuei Championship surgiu em 2019 e ainda está para se espalhar por todo o mundo. É justo dizer que o esporte ainda é brutal demais para o público em geral. Muitas pessoas não gostam de ver punhos nus e lutadores usando cabeçadas. As partidas são violentas, sangrentas e visualmente parecem distantes de qualquer coisa segura. Mas as coisas podem mudar no futuro. Sem dúvida, essas artes marciais são incríveis e suas histórias ricas e vibrantes têm muito a oferecer. Se gostou, curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima!